Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a receita de hoje são esses pãezinhos dois ingredientes, mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixasse o like e ativasse o sininho que é muito importante, então vamos a nossa receita que tá pra lá de saborosa, vamos lá? Então vamos fazer um lanche hoje bem rápido e bem fácil, aqui eu tenho polvilho doce, eu coloquei mais ou menos uma xícara de 200 ml de polvilho, mas vocês também podem fazer tanto o doce como o azedo, tá? E aqui eu tenho requeijão cremoso, eu tenho um potinho, mais ou menos 5 colheres a gente vai usar pra fazer esse super lanche, esses pãezinhos de polvilho doce, tá? Então vamos agora dar início a nossa receita, vamos lá? Eu tenho um refratário, vamos colocar o nosso polvilho aqui, o nosso polvilho doce, vamos colocar, eu vou colocar 4 colheres e vou trabalhando, tá? Então, bem devagar o meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus e é um biscoitinho ou um pãozinho de mais ou menos de 20 a 25 minutos, mas isso depende de forno a forno. Agora vamos mexer aqui. Aqui pra sentir a massa bem, a gente vai colocar a mão na massa, tá? Aqui eu vou trabalhando agora com as mãos até o ponto que eu preciso, se for necessário, a gente coloca mais uma colher de sopa de requeijão. Aqui eu vou colocar mais uma colher de sopa, olha. Então, meus amores, aqui está a nossa massa, olha como é que ficou, vou mostrar aqui pra vocês. Olha que massa legal, está pronta. Ó, e agora a gente vai fazer os nossos pãezinhos, tá? Então, vamos lá? Aqui eu tenho uma forma untada, eu untei só com óleo. Agora vamos fazer os nossos pãezinhos, vamos pegar ela mais ou menos assim. Vamos fazer uns pãozinhos bem bonitinhos. Então, olha aqui, ó, vamos fazer todos. Vamos colocar na nossa forma, né? Vou fazer todos aqui. Aqui está, rendeu nove pãezinhos, mas vocês fazem o tamanho e o formato que vocês preferirem, tá? Eu procurei fazer assim, menorzinho, que fica mais delicado. Então, agora eu vou levar no forno e assim que ele estiver assadinho, eu volto e mostro pra vocês esse nosso super lanche com apenas dois ingredientes, tá bom? Então, até daqui a pouco. Então, voltamos. Deu mais ou menos 30 minutos no forno. Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho e vou mostrar pra vocês como ficou bacana nos nossos pãezinhos, dois ingredientes, tá? Então, até daqui a pouco. Então, já esfriou um pouquinho mais. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha como ficou. Gente, fica muito crocante por fora. E olha aí, ó, como fica por dentro. Parece pãozinho de queijo. E não é. Opa, olha aí, ó, gente. Que maravilha. Gente do céu. Deixa eu experimentar esse pãozinho. Hum! Muito gostoso. Muito saboroso, gente. Super dica mesmo. Olha aqui, ó. Eu espero que vocês façam. E se você gostou, ó, deixa aquele joinha. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Olha aqui, fui! Fui! Tchau, 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 tchau.